Se você é daqueles que adora desfrutar de um arroz soltinho e saboroso, mas não quer perder tempo e esforço na cozinha, este vídeo é perfeito para você. Hoje, vamos apresentar as três melhores e mais vendidas panelas de arroz elétricas do mercado, que vão transformar a maneira como você prepara esse prato tão essencial. Sabemos que cozinhar o arroz perfeito pode ser um desafio. É preciso acertar o ponto, a quantidade de água e acompanhar o processo de perto. Mas com as panelas de arroz elétricas, tudo se torna muito mais simples e conveniente. Elas são projetadas para cozinhar o arroz de forma automática, garantindo uma textura e sabor ideais a cada preparo. Neste vídeo, selecionamos cuidadosamente as melhores opções disponíveis no mercado, considerando critérios como desempenho, capacidade e... Em primeiro lugar, se você procura uma panela elétrica multifuncional, inteligente e moderna, a panela elétrica Electrolux Digital é que experiência uma excelente escolha. Digital, o painel de LED programável Pro Select, permite selecionar a hora que você quer a sua receita pronta. Essa panela multifuncional permite cozinhar uma variedade de alimentos, como arroz, feijão, carnes, legumes, sopas e até mesmo bolos. Com capacidade de 1,8 litro para 10 xícaras de arroz, ela vem com uma tigela antiaderente removível que facilita a limpeza após o uso. O destaque da panela elétrica Electrolux Digital é que experiência o seu painel digital, que oferece 4 funções pré-programadas, função manter aquecido, para servir uma refeição sempre quentinha. Função rápido, ideal para refogados, legumes e sobremesas. Tem arroz prontinho em poucos minutos. Função lento, adequada para cozinhar em modo brando, preparar molhos ensopados e sopa, programada para preparar cremes, caldos e canjas. Cada função ajusta automaticamente o tempo e a temperatura de acordo com o modo selecionado, além de suporte para cozimento a vapor, ideal para legumes, e desligamento automático para você poder programar e não ter com o que se preocupar. Uma vantagem adicional dessa panela é a sua parceria com a renomada chefe Rita Lobo, reconhecida por suas receitas saudáveis e saborosas. A panela desliga quando o alimento está pronto e entra no modo manter aquecido. Também acompanha a copo medidor e espátula que não risca o revestimento. No entanto, devido ao seu tamanho, ela ocupará um espaço considerável na bancada ou no armário da cozinha. A avaliação média dos consumidores é de 4,8 estrelas de 5, com mais de 790 avaliações de consumidores. O preço médio deste produto é de R$ 360 a R$ 430 na data de publicação deste vídeo se você se interessou por esse modelo. Clique no link da descrição para comprar com um preço especial. Em segundo lugar, encontra-se a Panela Elétrica Mundial Pratik 10 IPA4210X. Um eletrodoméstico que proporciona a facilidade no preparo de diversos alimentos, como arroz, legumes, carnes e sopas. Suas características incluem capacidade para 10 xícaras de arroz cru, função de aquecimento para manter os alimentos quentes, tampa basculante com trava de segurança e saída de vapor, revestimento antiaderente para facilitar a limpeza, além de vir acompanhada de colher. Copo, medidor e bandeja para cozimento a vapor A Panela Elétrica Mundial Pratik é capaz de desempenhar as seguintes funções principais. Cozinhar diferentes tipos de arroz, como branco, integral, colorido ou com legumes. Cozinhar legumes no vapor, preservando seus nutrientes e sabor. Preparar carnes, frangos e peixes com a possibilidade de utilizar molhos e temperos. E fazer sopas, caldos e mingaus com a opção de variar os ingredientes. O diferencial da Panela Elétrica Mundial Pratik 10 IT-42-10X é a sua versatilidade, praticidade e economia. Com esse aparelho, é possível preparar diversas receitas em um único equipamento, o que resulta em economia de tempo e espaço na cozinha. Além disso, a panela é de fácil utilização e limpeza, graças ao revestimento antiaderente que evita o acúmulo de resíduos. No entanto, a falta de ajuste de temperatura e timer requer maior atenção do usuário para evitar que os alimentos fiquem passados ou queimados. Esse produto tem uma avaliação média de 4,6 estrelas na Amazon, com base em mais de mil avaliações dos consumidores. O preço médio dela é de R$ 200 a R$ 230, se você se interessou por esse modelo, clique no link da descrição para comprar com um preço especial. Em terceiro lugar, temos a Panela de Arroz Elétrica Mundial, Bianca Rice 5. Um produto que irá facilitar o seu dia a dia na cozinha. A panela possui capacidade para 5 xícaras de arroz cru, o que resulta em até 10 porções de arroz cozido. Ela é feita com material antiaderente, o que facilita a limpeza e evita que o arroz grude no fundo. Além disso, apresenta um design moderno e compacto, com acabamento em inox e alça para transporte. A panela oferece duas funções principais, cozinhar e aquecer. Com ela, você pode preparar diferentes tipos de arroz, como branco, integral, agrega, com legumes, entre outros. Basta adicionar os ingredientes na panela, selecionar a função de cozinhar e aguardar o sinal sonoro indicando o fim do cozimento. Após isso, a panela mantém o arroz aquecido por até 8 horas, graças à função de aquecer. Além disso, a panela acompanha uma bandeja perfurada que permite cozinhar legumes no vapor ao mesmo tempo em que o arroz é cozido na parte inferior. O grande diferencial dessa panela é a sua praticidade e versatilidade. Com ela, é possível preparar arroz e legumes de forma rápida e fácil, dispensando o uso de fogão ou panelas adicionais. Ela também é ideal para ser levada em viagens, acampamentos ou churrascos, pois é portátil e compatível com ambas as voltagens. Além disso, a panela vem acompanhada por uma colher e um copo medidor para facilitar o seu uso. No entanto, o seu tamanho pode ser pequeno para famílias maiores ou para aqueles que desejam fazer grandes quantidades de arroz. Outro ponto a ser mencionado é que a panela não possui um termostato para controlar a temperatura do arroz, podendo resultar em um arroz mais seco ou úmido do que o desejado. Esse produto tem uma avaliação média de 4,5 estrelas de 5. Ele recebeu mais de 800 avaliações de clientes até o momento desta gravação. O preço médio dela é de R$ 170 a R$ 230. Para comprar a sua, basta acessar o link abaixo para a compra pelo menor preço. Chegamos ao final do nosso vídeo das 3 melhores panelas de arroz elétricas do mercado. Espero que você tenha encontrado a opção perfeita para tornar suas refeições ainda mais práticas e saborosas. Com essas panelas, cozinhar o arroz nunca foi tão fácil e eficiente. Lembre-se de que os links para cada modelo apresentado estão disponíveis na descrição do vídeo, permitindo que você obtenha mais informações e faça sua compra com total segurança e conveniência. Aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, assim você não perderá nenhum dos nossos conteúdos exclusivos para facilitar sua vida na cozinha. Agradecemos por assistir e esperamos ter ajudado na escolha da melhor panela de arroz elétrica para você. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe seu comentário abaixo. Até a próxima!